Deus, Pai eterno, Jesus amado, estamos aqui, Senhor, mais uma quarta-feira profética, Jesus. Eu quero te apresentar ao teu povo que tem chegado, Deus, que tem se esforçado para chegar na tua casa, Senhor. Eu quero te apresentar àqueles que estão nos assistindo também, meu Deus. Apresentar a cada família que está aqui. São essas coisas que nós te pedimos, Deus, já te agradecemos, no nome de Jesus. O 310, igreja. Jesus é o Redentor, que veio nos salvar, do mundo de horror, das ondas deste mar, a todo o crecre, vitória lhe dará, também real poder, que gozo lhe trará. Avante eu vou, avante eu vou, para entrar no céu, na divinal mansão. Tenho gozo muito profundo, Jesus no coração, não olhando para o mundo, avante eu vou. Saúdo a igreja, com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Deus é grande, Ele é todo poderoso. Agradeço a Deus, por estar na sua presença, nessa noite, né? Na... Glória a Deus, na casa do Senhor. Unidos e reunidos, juntos, numa mesma fé. Glória a Deus. Deus, Ele... É quem... Prover... Quem promove... Nós de estarmos aqui. Talvez você teve um dia difícil hoje. Um dia trabalhoso, né? Cansativo. Um dia, assim, talvez que você sentasse no sofá e dissesse assim, não vou para a igreja não, eu estou muito cansado. Mas o Espírito Santo foi lá, te deu uma sacudida, disse vai. Vai porque lá eu quero falar contigo. Glória a Deus, aleluia. E você está aqui, nessa noite, glória a Deus. Muitas das vezes, contra a sua vontade, glória a Deus, aleluia. Chegou aqui, o pensamento a milhão. Mas Jesus, glória a Deus, aleluia, está fazendo o refrigério da tua alma, glória a Deus. Assim como Ele disse que muda os tempos e as horas, mesma coisa, é você quando sair daqui. Vai sair mudado, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Deus é poderoso. Vou deixar um versículo aqui. Glória a Deus, aleluia. No livro de João, capítulo 8, e o versículo 51. João, capítulo 8, versículo 51, que diz assim. Em verdade, em verdade, vos digo, que se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Deus, Ele é grande. Ele é poderoso. Toda... Eu fico pensando toda vez quando... Na minha vida, né? Estou agora com 32 anos. Graças a Deus. Já passei por uma fase muito difícil. Glória a Deus. E Deus, Ele... Foi me livrando de muitas coisas. Como até hoje em dia, Ele me livra. Né? Muitas das vezes, até... Livramentos que a gente não vê, mas Ele vê. Acampam anjos ao nosso redor. Glória a Deus. Glória a Deus. Para nos livrar. E quando Deus, Ele chama... Ele chama... Para seu reino, Ele sela. Glória a Deus. Aleluia. Porque você vê, muitas das vezes, a pessoa, ela sai da igreja, ela vai no mundo, anda, anda, apronta, faz de tudo. Né? E depois, Deus, Ele chama, Ele traz. Glória a Deus. E por que é que você não pereceu lá no mundo? Porque Jesus te ama. Glória a Deus. Porque Deus tem um plano na sua vida. Ele tem algo especial contigo. Aí você diz, eu e com os outros? Não tem, não tem. Mas cada um, Deus trata de um jeito, de uma maneira. Glória a Deus. Aleluia. Tem uns que Jesus, Ele precisa estar apertando direto. E tem outros que não precisa nem de aperto. Ele chega. Glória a Deus. Aleluia. Deus é grande. Deus, Ele é poderoso. Deus é poderoso. Glória a Deus. Eu agradeço a Deus. Porque pelo vale da sombra e da morte, Ele me tirou. Glória a Deus. Aleluia. E eu estou aqui, de posse de vitória, agradecendo a Deus. Não vou mentir, muitas das vezes, sou até rebelde. Glória a Deus. E dizer, ah, eu não vou para a igreja, ou estou cansado, estou isso, estou aquilo. Né? Muitas das vezes, o cara não crê também. A pessoa não crê também em muitas coisas. É meio rebelde. Mas, Deus, o carinho que Deus tem por nós é imenso. A sua voz, o seu jeito de falar com o seu filho, é como um pai que fala para o seu filho, filho, eu te amo. Não precisa ser assim, não. Chegai-vos a mim, eu tenho o melhor para ti. Glória a Deus. Aleluia. Eu te conheço desde o ventre da tua mãe. Sou eu que te escolhi. Glória a Deus. Aleluia. Ele é poderoso. Ele é grande. O plano de Deus em nossas vidas, irmão, está escrito no livro da vida. Quando o Senhor abrir o livro, Ele vai te dizer, ó, meu filho, está tudo aqui, ó. A tua história, a tua trajetória. Até aqui, eu te remi, eu te escolhi. Glória a Deus. Aleluia. Eu agradeço a oportunidade. Jesus abençoe a todos. Eu agradeço a Deus por ter chegado aqui essa noite para adorar o nome do Senhor. E eu vou deixar para a meditação da igreja Mateus, o 7, capítulo 7, o versículo 7 e o 8, que diz Pedir, 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 e dar-se-vos-á. Não. Perdão, igreja. Pedir, pedir, e dar-se-vos-á. Buscai e achei. Batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. E o que busca, encontra. E a quem bate, se abre, se lhe abusar. Amém. Eu vou louvar o hino. E peço que a igreja me ajude. Aleluia. Glória a Deus. Deus é grande. Aleluia. Aleluia. Estão me perguntando se eu tô bem E como andam as coisas por aqui Sinceramente, Pai, não responde ninguém Na realidade tá tão difícil pra mim Jesus, não quero contar pra ninguém As coisas que eu só conto pra ti Mas quando me perguntam se eu tô bem Eu lembro que eu tô pra desistir E quando me perguntam se está tudo bem Eu lembro o quanto está difícil pra poder lutar E faço um filme aqui Das noites sem dormir Dos choros escondidos Que ninguém pode escutar Mas Pai, tu sabe das feridas que eu carrego De alguns confrontos que só tu assistiu E ninguém vê as marcas que eu levo E quando me perguntam Eu respondo assim Eu tô bem Porque tem um alguém que sempre fica aqui Quando tudo só piora É ele quem me faz resistir Eu tô bem Porque tem um alguém que não vai me deixar E quando alguém me perguntar Se tá tudo bem Por mais que não está Contigo eu sei que vai ficar Aleluia Aleluia Glória a Deus E quando me perguntam se está tudo bem Eu lembro o quanto está difícil pra poder lutar E faço um filme aqui E faço um filme aqui Das noites sem dormir Dos choros escondidos Que ninguém pode escutar Mas Pai, tu sabe das feridas que eu carrego De alguns confrontos que só tu assistiu E ninguém vê as marcas que eu levo E quando me perguntam Eu respondo assim Eu tô bem Porque tem um alguém que sempre fica aqui Quando tudo só piora É ele quem me faz resistir Eu tô bem Porque tem um alguém que não vai me deixar E quando alguém me perguntar Se tá tudo bem Por mais que não está Contigo eu sei que vai ficar Aleluia Glória a Deus Levante as suas mãos E declare É que a tua presença me faz Em meio às guerras ficar em paz É que a tua presença me faz No deserto estar e ficar em paz É que a tua presença me faz Na tempestade estar e ficar em paz É que a tua presença me faz Em qualquer momento ficar em paz Eu tô bem Eu tô bem Porque tem um alguém que sempre fica aqui Quando tudo só piora É ele quem me faz resistir Eu tô bem Eu tô bem Porque tem um alguém que não vai me deixar E quando alguém me perguntar Se tá tudo bem por mais que não está Contigo eu sei que vai ficar Contigo eu sei Contigo eu sei que eu vou ficar bem Jesus Contigo eu sei que vou ficar Aleluia Glória a Deus Pai do Senhor queridos Boa noite Fique sobre seus pés agora Vamos adentrar a presença desse Deus Que é grande e maravilhoso Quem está feliz diga amém Feche seus olhos Eleve seus pensamentos aos céus Coloque a sua mão no seu coração Ou a deixe como preferir Tá bom Vamos falar com Deus Neste momento Solte a canção filho Por favor Feche seus olhos E vamos adorar o Senhor Jesus Por favor Não seja em casa Faça isso também Vamos adorar aquele que vive e reina Para todos sempre Glória a Deus Aleluia Como Bartimeu Eu preciso de um milagre E só o Senhor pode fazer Como Bartimeu Eu preciso Eu preciso de um milagre E só o Senhor pode fazer Eu farei o que for preciso Eu farei o que for preciso Canta igreja viva Para que ouça minha voz Filho de Davi Socorre-me Socorre-me Sem Ti eu sou tão frágil Sem Ti eu sou tão frágil A Tua mão me sustenta de pé A Tua mão me sustenta de pé Mesmo que tudo se acabe Mesmo que tudo se acabe Diga Ainda me resta a fé Ainda me resta a fé Com toda a sua força Com toda a sua força cante O que eu não posso fazer Tu podes O que eu não posso fazer Tu podes A mudança que eu preciso A mudança que eu preciso Tu podes O milagre que eu espero Diga Tu podes O milagre que eu espero Tu podes Tu podes Vem me socorrer O meu milagre Senhor Eu tomo posse A cura que eu preciso Glória a Deus Obrigado Jesus A minha bênção Senhor A minha bênção Senhor Eu tomo posse Abra as mãos Para receber Amém Dá uma pausa na canção Para mim filho Abra seus olhos Olha para mim Por favor Olha para mim Estão todos me enxergando bem Olha só pessoal Quando a gente vem Na casa de Deus A gente não vem Para perder tempo Ou vem A gente não vem Para perder tempo A gente não vem A gente não vem Para ver o tempo passar Há pessoas que fazem isso Eu vou só por ir Eu vou porque eu tenho que ir Não Quando a gente vem Na casa de Deus A gente vem Para pegar Tudo que a gente tem E colocar aonde? No altar De quem pessoal? De Deus Talvez para você Não seja muita coisa Mas quando tu pega A tua alma E coloca no altar de Deus Então tu está te colocando o que? Tudo aquilo que Deus Ele Quer Da sua vida E o que Deus quer? É a sua Hã? Sua alma Então quando você Saiu da sua casa E veio para cá Você veio para fazer Uma coisa Adorar a quem? Ao Deus Adorar ao Senhor Jesus Está sendo fácil? Não É muitas lutas Alguma coisa dando certo Outras dando Outras coisas Mais ainda dando errado Do que mais certo Algo que a gente queria Que estivesse acontecendo Mas não estar acontecendo Mas a Isaías Que se revela Aquele que verdadeiramente Quer adorar A volta É o Senhor Jesus Às vezes nós estamos cansados Exaustos Mas O que me faz Estar aqui Na presença de Deus É o prazer De dizer para ele Deus Tu és Tu és grande Alguém Pastor É É É É muito demorado A primeira parte do culto É A última parte do culto É muito demorado Sabe por quê? Porque aqui a gente preza duas coisas A palavra de Deus E A adoração A Deus A adoração A Deus Então quando você entra Eu já falei isso aqui uma vez Quando você entra na presença De Deus Você não pode estar Como se fosse uma pessoa morta Mas como a pessoa Que está o quê? Respirando E quando alguém está respirando Está dando sinal de quê? De vida Então igreja Aproveita esse momento Para adorar o Senhor Jesus Porque eu faço questão De começar adorando E terminar buscando A presença de Deus Sabe por quê? Porque a igreja As pessoas Estou muito perdida Somente no que é o quê? Material E se algo material Não estiver acontecendo Na vida dele ou dela Parece que Adorar Não faz o quê? Sentido Você está me entendendo Isso aqui nesta noite? Então Este é o lugar certo De você adorar A quem é Deus A luta Deixa lá fora E traz o teu pensamento Para onde? Para cá Traz o teu pensamento Para dentro Da presença De Deus Porque é como a canção Quem está cantando agora Pode voltar para a minha canção É como a canção Quem está cantando agora O que eu não posso fazer Desde o quê? Ele Ele pode Tudo aquilo que você não pode fazer Deus pode fazer Então fecha teus olhos agora Com teus olhos fechados Com a tua alma voltada Para o Senhor Vamos adorá-lo Ao Senhor Jesus Diga Eu preciso de um milagre Entre com toda a sua força Com toda a sua fé Porque Deus Ele te deu o ar O fôlego de vida Para adorá-lo Aleluia Eu farei o que for Preciso Diga Para que ouça a minha voz Para que ouça a minha voz Filho de Davi Socorre-me Socorre-me Oh, glória a Deus Sem ti eu sou tão frágil Sem ti eu sou tão frágil Rasgue sua alma Seu peito e cante A tua mão me sustenta de pé Mesmo que tudo se acabe Mesmo que tudo se acabe Ainda me resta fé Ainda me resta fé O que eu não posso fazer Tu podes Igreja viva Declare Oh, glória a Deus A mudança que eu preciso Tu podes O milagre que eu espero O milagre que eu espero Tu podes Senhor, vem me socorrer O meu milagre O meu milagre, Senhor Eu tomo posse Aleluia A cura que eu preciso Eu tomo posse Aleluia Minha bênção Minha bênção, Senhor Eu tomo posse Abre as mãos Para receber Levanta as mãos Levanta as mãos A receber Adore ao Senhor Jesus Nesta noite A ti seja dada A ti seja dada, Senhor Toda a honra Toda a glória E todo o louvor Sim, meu Deus É verdade A luta está grande Sim, meu Deus É verdade Tudo diz Porque não é Para eu adorar Isso é verdade, Senhor Tudo isso que eu estou te dizendo Toda a situação Que está sobrevindo Sobre as nossas vidas É como se dissesse assim Não adianta adorar Esse teu Deus Toda a luta Que nós temos enfrentado Ela diz Não adore o seu Deus Porque nada Estará acontecendo Mas em nome Do Senhor Jesus Meu Pai Nós queremos Declarar nesta noite Para que o mundo Espiritual escute Para que os anjos Dos céus Sejam testemunhas E para que o inferno Se lembre De que o Senhor Me chamou Para ser O doador A tua palavra diz E este meu povo Que eu formei Para que me deste louvor Então, meu Deus Mesmo que a luta Diga o contrário Nós estamos aqui Nesta noite Para dizer Bendito seja O nome do Senhor Bendito seja O nome do Senhor Nós chegamos aqui Para te adorar Porque tu és grande Porque tu és poderoso Porque tu és O magnífico Tu és o extraordinário Tu és o que tira E que coloca Tu és o que leva E o que traz Tu és o que abre E o que fecha O que determina Está determinado Tu és o que opera O grande milagre Em nossas vidas O Rabás Chotecã Rabás Ó poderoso de Israel Campeão de Judá Tu és o único Deus O Deus todo poderoso E se não é Te pedir muito Senhor Agora Nesse exato momento Desce aqui Com o teu poder Desce aqui Com a tua Chequinar Desce aqui Com a tua Carroade E enche as nossas vidas Com a tua glória Com o teu poder Agora Recebam A partir de agora A presença De Deus Sobre a sua vida O renovo De Deus Sobre a sua vida Agora Receba a presença Rabás Receba a igreja A presença Sejam fortalecidos Agora Oh aleluia Sejam fortalecidos Agora Lá atrás Sejam fortalecidos Agora Sejam fortalecidos Sejam fortalecidos Sejam fortalecidos Recebam forças Receba ânimo Oh Deus Grande Magnífico É o teu nome Poderoso É o teu nome Extraordinável É o teu nome Grande É o Senhor Dos exércitos O que peleja Nossas batalhas Receba força A igreja Receba o abraço De Deus A sua alma Receba o fortalecimento De Deus De Deus Na sua vida Agora Receba a graça De Deus Sobre a sua vida Neste momento Por favor Coloque a sua mão No seu coração Isso Isso Receba o bálsamo De Deus Sobre a sua vida O mal Ele só pode Vencer Se você permitir Que ele vença O adversário Ele só pode Vencer Se tu quiseres Que ele vença Mas nessa noite Deus Ele te dá força Agora Para vencer Não vai ficar Pela estrada Não vai ficar Pelo caminho Porque Deus Ele segura Na tua mão E diz Filho Eu não te deixo cair Eu não te deixo cair Em nome de Jesus E quem crê nisso Dá uma salva de palmas Bem forte Para o Senhor Jesus Isso Que pode dar Glória Bem gostoso Para Deus Diga Jesus Tu és Grande Amém Graças a Deus Queridos Sauda a igreja Com a paz Do Senhor Amém Antes de eu deixar Aqui o versículo Eu quero agradecer A Deus Pelo livramento Que Deus me deu Hoje Quando eu ia Sofrer um acidente De moto Mas Deus é fiel E Deus Ele livrou Que acontecesse Um acidente Comigo Por isso Que eu estou aqui Nesta noite Para agradecer Mais uma noite De adoração O inimigo Ele tem tentado Contra a nossa vida Mas Deus Ele tem acampado Os anjos Porque O inferno Tem se levantado Contra os servos Do Senhor Mas a gente está De pé Pastor Para a honra e glória Do Senhor Estamos aqui Para levar a palavra A verdadeira palavra Do Senhor Amém Estou feliz Hoje aqui Com a visita Do meu irmão E amigo Josias Fazendo a visita Aqui a gente Hoje Que Deus Ele fale No teu coração Aquilo que Tu necessita Em nome de Jesus Eu quero deixar Aqui em João 14 Que diz assim Não se turbe O vosso coração Credes em Deus Credes também Em mim Isso é Jesus falando Crê em Deus E crê em mim O 2 diz assim Na casa do meu pai Há muitas moradas Se não fosse assim Eu vos não teria dito Pois vou prepará-vos Um lugar Amém Então Não se deixa Perturbar teu coração Crê somente em Deus Não foca Teus pensamentos Para coisas contrárias Mas foca sim Em Deus Que Ele pode Todas as coisas E crê Em Jesus Cristo Pois Ele morreu Na cruz Por mim E por você Por isso que estamos Aqui hoje Adorando o nome Do Senhor Amém Então guarda No teu coração Leva para tua casa E medita nessa palavra Eu não sei Quem precisa Dessa palavra Eu sei que eu guardo E tomo posse Amém E eu agradeço a oportunidade Saudamos a igreja Com a paz do Senhor Amém Graças a Deus Esta rica oportunidade Que o Senhor Ele tem concedido A cada um de nós E muito Desejei de estar aqui E como o pastor falou Vamos refletir Porque Cada momento Que a gente Está Na casa de Deus É uma oportunidade É um privilégio Que nós temos Temos que Saber aproveitar Essa oportunidade A qual Nos é dada Né Porque Muitos Estão nos leitos Dos hospitais Né E desejariam Estar aqui Mas nós Estamos Com saúde Estamos na casa De Deus Né Isso é muito Importante Quando a gente Valoriza A Deus Ele valoriza A gente Muito mais Amém Nossa meditação Vou deixar No livro de Isaías Sem muita perca Né Porque tem outros Irmãos aqui Para Nos trazer Uma Saudação Um versículo Que reflete Muito Na nossa vida E nos dá Aleluia Algo Um incentivo Para a nossa vida Isaías 40 E o versículo 31 Glória a Deus Eu acredito que É uma palavra Que nos motiva A caminharmos Né E Nos diz o seguinte 40 e o 31 Que diz assim Mas os que esperam No Senhor Renovarão As forças Subirão com Asas Como águias Correrão E não se cansarão E caminharão E não se Fatigarão Amém Glória a Deus A nossa esperança E a nossa confiança É no homem É em quem É em Deus Pronto Então a palavra de Deus Está dizendo O seguinte Os que esperam Em Deus Serão como Águias Aí Por que águia? A águia Entre os animais As aves É a rainha do céu É Uma ave Que ela tem Visão Ela tem Força Então Se você Espera em Deus Você tem Que ter Pelo menos Esses dois Objetivos Visão E força É Aquela visão Que você Tem de ver As coisas Aleluia Aleluia Vê As coisas Não perdida Mas vê As coisas Que elas Têm solução Alguém pode Até trazer Uma palavra Negativa Mas quando a gente Tem uma visão Não materialista Mas uma visão espiritual Nada está Perdido Nada está Perdido Porque aqueles que tem a esperança Em Deus Em Deus Aleluia Em situações Da nossa vida Do nosso cotidiano Há uma esperança Você não vê As coisas mortas Ou sem solução Porque Deus Traz para a igreja Uma visão Além do Infinito A águia Ela tem Oito Vezes A visão Mais apurada Do que o ser humano E Deus Diz assim Você tem Que ter visão Espiritual Você tem Que ver As coisas Que tem solução Quando alguém Diz Que está perdido Mas você tem Que ter a visão Espiritual Diz assim Tem solução Porque nada Está morto Para aqueles Que creem Espera em Deus Aleluia Não quero ir Muito adiante Mas seja águia Vou ir por cima Esteja por cima Das situações E circunstâncias Da vida Porque a águia É uma ave Que ela A sobe Na altitude Onde muitas aves Não a sobe Três mil metros São três quilômetros De altitude Ela sobe Ela vê as coisas No alto Ela está por cima Das coisas Mesmo que a dificuldade Mesmo que as barreiras As circunstâncias Na nossa vida Mas você tem De estar como Águia Você é águia Você tem De ter visão Você tem De ter expectativa De que aquilo Que está perdido Vai ter solução Você é águia E é filho Do leão Da tribo De jubilar Que é Jesus Amém Saudades igreja Com a paz do Senhor Amém Irei ler em Lucas capítulo 15 Capítulo 4 até o 7 Depois o versículo 10 Que diz assim Qual de vós Possuindo sem ovelhas Perdendo uma delas Não deixa as 99 no campo E não vai atrás Da que se perdeu Até encontrá-la E quando a encontra Coloca sobre os ombros Cheio de alegria E chegando em casa Reúne os amigos E vizinho lhe diz Alegra-vos comigo Pois encontrei a minha ovelha O 7 Digo-vos que No céu haverá mais alegria Por um pecador Que se arrepende Desculpa Digo-vos que Do céu haverá mais alegria Por um pecador Que se arrepende Do que por 99 justos Que não precisam De arrependimento O 10 Eu vos digo que É assim A alegria Na presença do anjo De Deus Por um pecador Que se arrepende Amém 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 Saudades amados Irmão capaz do Senhor Amém Amém Vou deixar aqui Mateus 11 O 28 O 29 E o 30 Vinde a mim Todos os que está Descansados E oprimidos E eu vos aliviarei Tomai sobre vós O meu jugo E aprendei de mim Que sou manso E humilde De coração E encontrarei Descanso Para a vossa alma Porque o meu jugo É suave E o meu fardo É leve Amém Amém Saúde da igreja Com a paz do Senhor Amém Vou deixar um versículo Para a meditação Da igreja Que se encontra No livro de Segundo os Coríntios Capítulo 5 Versículo 17 Que diz assim Assim que Se alguém está em Cristo Nova criatura é As coisas velhas Já passaram Eis que tudo Se fez novo Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Então somente Eu gostaria De agradecer A Deus Por tudo Que Deus Tem feito Em mim Na minha família E por tudo E por tudo que ele Ainda vai fazer E peço Que a igreja Continue orando Por mim Pela minha família Antes da Jéssica Vim Olha só Pessoal Amanhã O que vai acontecer Amanhã Amanhã é um dia Profético Para a gente Quem está lembrado Vai acontecer o que Amanhã O genjum Tá Quando for Duas horas Já vim para a igreja Vou Fechar as portas Três horas da tarde Eu subo no altar E vou abrir O genjum De doze horas Genjum Total Sem alimento Sem bebida Sem água Sem nada Agora vocês Vão me deixar aqui Trancar dentro da igreja Doze horas de genjum Sem beber água Sem comer nada Sozinho não Ou vai Não Em casa Vocês vão também Estar onde Conectados O meu pastor Está lá na igreja E eu vou Me ligar a ele Amanhã Nessas doze horas Se for possível Presta atenção Amanhã é um dia Profético Amanhã é um dia De consagração Eu estarei me consagrando A Deus Apresentando todos os teus projetos Que foram entregues Nesse altar Então amanhã O jejum começa As três horas da tarde E termina As três horas da manhã Da sexta-feira E de três horas Vou mandar Vídeo pra vocês Quero nem saber Amém Vou mandar Vídeo De três horas da tarde E três horas da manhã Vou mandar pra vocês E eu queria Que vocês se lançassem Nessa fé amanhã E se for possível Amanhã Se você não Se você puder Não assistir Repórter Reportagens Evite amanhã Fazer qualquer coisa Ah pastor Mas eu trabalho Ok Mas mesmo lá Do teu trabalho Deixa um índio Lá tocando Amanhã Essas doze horas Tu vai Se consagrar também Talvez tu não vai poder Fazer o jejum De doze horas Mas vai ter gente Vai poder fazer Uma hora Duas horas Três Ou se não puder Fazer o jejum Total Faz o jejum Parcial A cada Período Toma Um equivalente De água De cem ml Seja o que você Aguentar Quando eu passei Oito dias Aqui em consagração Trancada dentro da igreja Eu fazia isso A cada doze horas Eu tomava Qucientas ml De água Nos oito dias Foi quando eu Aguentei passar Tá Então tu faz Do jeitinho Que dá pra vocês Aí Oito dias É chão Eu trouxe Doze pães Em montanha Doze pães Eu enjoei O pão Eu enjoei O pão E passei Alguns dias Sem comer Tava só na água Quem se lembra Dos oito dias De jejum Na festa Da mirra Aí Quando Bateu a fome Em Isaia Severamente Quando eu fui Comer o pão O pão O que sobrou Estava todos Morfados Eu disse Pronto Jesus Você tá querendo Que eu faça aqui Um jejum Valendo mesmo Mas eu fiz Então faça isso amanhã Pastor eu não posso Fazer o jejum Nem parcial Nem total Mas você vai fazer O jejum De pegar Tua mente E colocar Somente Nas coisas De quem? De Deus Se você tiver tempo Leia a palavra Não bota nada No Youtube De pegadinhas De Tik Tok Vídeos engraçados Não Bota pregação Bota um DVD De algum cantor Evangelico Cantando Bota tudo Que salvar o que? De edificar Pelo menos Nessas doze Horas Se você joga Videogame Não joga Fica somente Em que? Em consagração A Deus Quem entendeu isso aqui? Pronto Até três horas da manhã E vai dar tudo certo Em nome do Senhor Jesus Quem vai estar comigo amanhã? Pronto Quem agora? Jéssica Vem cá Jéssica Vem falar de Jesus Ou cantar Eu não sei E depois a gente entra Com o ensino da fé Para abençoar a tua vida Nessa noite Quero agradecer a Deus por tudo Depois de ter escutado Você falar esta noite Que a gente não Que não se turbe O vosso coração Para a gente crer em Deus E tantas coisas Deus já falou E eu quero deixar Para a meditação De todos Mateus 14 O 23 O 24 E o 28 Que diz E despedida a multidão Subiu ao monte Para orar a parte E chegada já a tarde Estava ali só E o barco Estava no meio do mar Açoitado pelas ondas Porque o vento Era contrário E o 28 diz Respondeu-lhe Pedro E disse Senhor Se és tu Manda-me ter contigo Por cima das águas Amém Essa passagem é bem conhecida Sobre que Jesus Andasse sobre o mar E ali Pedro Ele vai pedir Para andar com Jesus E Pedro afunda Né O que eu quero te dizer Esta noite Que não olhe para a situação Não olhe para a tempestade Que teu alvo seja Deus Olhe para Jesus Que você vai conseguir vencer Que Deus Ele vai te dar vitória Amém Porque se a gente parar Para olhar para as dificuldades Para a tempestade A gente afunda A gente não vai adiante Mas quando a gente Em meio às tempestades Em meio às tribulações A gente olha para Deus A gente consegue vencer Porque em Deus Podemos todas as coisas Já foi falado esta noite Que Deus Ele renova Nossas forças Então creia Que Deus Ele te renova Que Deus Ele te restaura Que Deus Ele faz O que ninguém pode fazer Então não olhe para a tempestade Pode parecer que Deus Não está Mas Deus está contigo E vai dar tudo certo Porque se você olhar Para Deus E crê Que Ele faz Ele vai fazer Na tua vida Ele elevou o Senhor Amém 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 Amanheceu Nada 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 pesquei Parecia ser Apenas Mas um dia Como qualquer outro Estava cansado Sem força Desanimado Decidido Alarga tudo E para Deus Deus conhece Apenas Deus conhece Apenas Apenas Sabe O que está Fazendo Mesmo Que seja Difícil Não pare Ele está Vendo Colheu Todas Suas Lágrimas E Mandou A Te Falar Pega o que Ele te entregou E volte Para o mar Que é o seu lugar Quem mandou Largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar Alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou Largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar Alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho Eu vou te honrar Aleluia Só olhe para Deus Que Deus Ele vai fazer Na tua vida Aleluia Deus Ele é grande Na minha E na tua vida Deus Conhece Tua estrutura Sabe O que está Fazendo Mesmo Que seja Difícil Não pare Ele Está Vendo Colheu Todas Suas Lágrimas E Mandou A Te Falar Pegue O que Ele Te Entregou E volte Para o mar Que é o teu lugar Quem mandou Largar a rede Quem mandou Você parar Volte para o mar Alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou Largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Eu vou te honrar Eu vou te honrar Eu vou te honrar Não é hora de entrar Não é hora de parar Eu sou Teu sol De pronto Eu Caminhar Eu sei que é difícil Profeir Quando Quando tudo lhe voltar, esse cenário vai mudar A tua hora chegará, há tempo pra tudo Quem mandou largar a rede, quem mandou você parar Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar Quem mandou largar a rede, quem mandou você parar Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Vamos meditar um pouco na palavra de Deus, quem quer meditar na palavra diga glória a Deus Pronto, vamos meditar, pegue o seu exemplar bíblico agora Em nome de Jesus Os queridos irmãos que estão nos visitando hoje, sejam muito bem-vindos Beres, tudo bem querido? Josias é? Josias te abençoe E o irmão de Marcos também, Deus abençoe muito a sua vida Nosso irmão Vânia, nosso irmão Henrique é nosso daqui Deus abençoe Irmão Vânia, está com saudade da senhora, não quer mais a vir Que Deus possa abençoe muito a vida de vocês Queridos, queridos Eu ensino nesta noite Não tem problema não É só uma dica Evangelho de Mateus Mateus, capítulo 26 Jéssica sempre anota, né Jéssica? Eu já sempre anoto, né? Mateus capítulo 26 26 Eu falei 27, foi? 26 O capítulo é 26, igreja E nós vamos ler dois versículos O versículo de número 40 E o versículo de número 41 Senhor, fale com a tua poderosa igreja Nos dá a revelação da tua palavra Fale conosco, Senhor Mateus 26 Isaías, pode sentar Os cooperadores podem sentar para descansar as canelas A não ser que vocês queiram engrossar as pernas Hein, velho? Mateus 26 40 e 41 Posso ler? Diz assim a palavra E voltando Isso Jesus, né? Voltando para seus discípulos Os achou Adormecidos E disse a Pedro Então, nenhuma hora pudesse velar comigo Versículo 41 Vigiai E orai Vamos repetir comigo Vigiai E orai Um, dois, três Vigiai E orai Isso Continuemos a leitura Para que não entreis em tentação Na verdade O espírito Está pronto Mas a carne É o que? É fraca Vamos repetir novamente, tá? Vamos só ler novamente Não precisa conseguir, não E voltando para os seus discípulos Achou-os o que? Adormecidos E disse a Pedro Então, nenhuma hora pudesse velar comigo Vigiai Vigiai e orai Para que não entreis em tentação Na verdade O espírito está pronto Mas a carne é o que? É fraca Jesus está dizendo Que a carne Ela é forte Ou ela é fraca? Ela é fraca Jesus, ele está dizendo Que a carne Ela não é capaz De suportar Força Força Ele traz um alerta Dizendo Vigiai E Orai Para que não entreis em quem? Em tentação Muita gente pensa Que tentação Só é aquele momento Em que Nossa, que mulher bonita Está dando em cima de mim Eu estou Eu não estou resistindo Isso também é uma tentação Mas estou te dando um exemplo Porque tem gente que só pensa Que essa é a tentação Eu não aguentei Os olhos dela A boca carnuda dela A pele macia dela Fulhar E cair Ou Não aguentei Os olhos esverdeados Não aguentei Essa aparência De Caio Castro Com Brad Pitt Eu Caí Na tentação Existem outras Tentações Que vem cercando A mim A você Todos os dias Constantemente E diariamente Qual é o sentido Da tentação? É te afastar De quem? De Deus Te afastar Da presença De quem? De Deus Tudo aquilo Que vem para Te distrair É uma Tentação Uma tentativa De te afastar Das coisas Espirituais O teu espírito Te convida Para ler A palavra De Deus Mas aí Vem o que? A tentação E o que é a tentação? É um filme Em qualquer stream Que você tenha Na sua casa É a vontade De fazer Uma outra Coisa E toda Essa tentação Ela vai Te afastando De que? Da presença De Deus Perceba Walter Edinaldo Que Deus Ele vai Jesus Ele vai Diz O seguinte Vigia Ele poderia Diz assim Olha Vigiai Mas ele fez o que Irmã Cláudia? Vigiai E O que? Orai Ele chamou eles Para fazer o que? Para orar Jesus quando chama Os discípulos Chamam os discípulos Para que? Para que igreja? Para orar Porque Jesus Estava com a alma Totalmente E angustiada Porque ele sabia Que as próximas Horas Seria de dores E o que? Sofrimento O filho do homem Seria entregue Então ele chama Três dos seus Três principais E vamos comigo E quando Jesus Vai para a primeira Parto da oração E volta Eles estão o que? A dor Adormecidos Escute Isso aqui é importante Eu quero que você preste Bastante atenção Eles foram convidados Para Orar Mas quando Jesus Ele volta Encontra eles o que? A dor Adormecido Por isso que Jesus Vem dar uma dura Poxa Você não consegue Vem lá comigo Nem sequer Uma hora Eles estavam Adormecidos E por que Jesus diz assim Vigiai E orai Por que? Eles poderiam Dizer o seguinte Olha Jesus Eu estou com os olhos Fechados Mas eu estou Orando Dentro de mim Eu estou dormindo aqui Olha só Mas eu estou orando Eu estou dizendo isso Para vocês Porque eu já Passivei muito De vigílias E eu pegava Um ou outro Dormindo E catucar Eles acordam Estão na vigília Tu está aí dormindo Não, varão Eu estou dormindo Mas o meu corpo Está orando Conversa fiada Assis aí Quando a gente Vim para a vigília A gente traz o lençol Porque não precisa Não é? O corpo vai orar Mas olha o que Jesus Ele diz Orai E vigiai Qual é a sequência Que está aí? Vigiai E o que? E orai Tem muita gente Vou falar Lá vai Vai começar agora O negócio Tem muita gente Que está orando Mas está Adormecido Eles estavam Na presença De quem? De Jesus Sim ou não? Estava Quem é que não Queria ser convidado Para Jesus Vamos ali Comigo Vamos ali Orar Eles estavam Na presença De Jesus Mas estavam O que? Adormecidos Eles foram Chamados Para orar Mas estavam O que? Adormecidos E tem muitas Pessoas Dentro Da igreja É uma Benção Está orando Mas não Está o que? Aleluia Não está o que? Vigiando Fala em línguas Profetiza Marcha Dá pulo Até bater No teto É uma Benção Só não Está o que? Vigiando É tão Importante Vigiar Do que orar É tão Importante Orar Do que Vigiar Uma coisa Está ligada A outra Não adianta Eu orar E não o que? E não vigiar A oração Me mantém Forte Mas a vigilância Me mantém O que? Palavra chave Quem que acerta? A oração Me mantém O que? Forte Porque eu estou Na presença Mas a vigilância Me mantém Como? Mas eu quero a palavra Vamos seguir com vocês A primeira palavra Acordado Tá bom O que mais A gente falaram? Preparado Vivo De pé Vivo Mas a palavra Que eu queria ouvir Era essa Atento Eu posso Olhar E ser foto Mas se eu não tiver Atento Meu irmão Quantos anos De oração São lançados fora Apenas por uma noite É ou não? Não é assim Mônico? Eu estou falando Alguma Inverdade Aqui Quantos anos De jejum De igreja De oração De idas e vindas De campanhas De propósitos Mas que são Jogados Foras Em apenas Trinta minutos Eu já vi Pastor Pastor Perdeu O seu chamado Em quinze Segundos Em quinze Eu falei Segundos Foi? Não, não Quinze minutos Ele Como eu não tinha Amigos Ele me procurou Pastor Bruno Ore por mim Eu Entreguei a igreja Aí eu O que foi Que aconteceu Meu Deus Quinze minutos Foi suficiente Para arrancar O meu chamado Em quinze Minuto Ele se Engraçou Por uma Mulher Que tinha Chegado Apenas Trinta minutos Onde ele Estava Mas eu Digo uma coisa Para vocês Existe Pastor Que estou Falando Para vocês É pastor De descer E subir Monte Marcelo É pastor É pastor De orar É pastor De botar a mão Na cabeça Do capeta E ele Cair derrotado Mas bastou Quinze minutos Bastou uma secretária Enviada Para estar ali Ele se Engraçar Tirar a blusa Da jovem E beijá-la Só não chegou A concluir nada Porque chegou Porque chegou Mais gente Naquele lugar Então não adianta Somente Orar Mas o que? Vir Vigiar Oh glória Deus Não adianta Somente Vim para a igreja Glória 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 E sem vigiar Tem muito Gente dando Glória Mas não está Vigiando Ah pastor Eu queria aprender A palavra Após eu estou Falando a palavra Orar é muito bom Te deixa forte Mas vigilância Te deixa atento Ligado Glória Gideão Tem muita gente aí Manda tomar água Aí teve gente Que foi tomar água Isaías Jogou o escudo Para o lado Coraça Para o outro Jogou a espada Para um lado Funda Para um lado As flechas Para um lado E se jogou Na água Mas teve Somente Trezentos Com a arma Aqui Agarrada Ao corpo E assim Vigilância Jesus está Provando a igreja Nesses últimos Nesses últimos dias Sabia disso Deus está Liberando Sobre o planeta Terra Para que a sua Igreja Seja provada Como ele provou Os 32 mil Que estava Com Gideão Porque Deus Vai fazer Uma limpeza Nos altares Brasileiros Deus fará Uma limpeza Nos altares Europeus Deus está Trabalhando E enviando O mesmo Trabalho E serviço Que ele fez Com Gideão E tem muita gente Largando a arma E mergulhando No rio Indo-se embora Mas era soldado Mas era soldado De guerra Era soldado Que enfrentava Mas soltou As armas E ficou jogando Vigia É igual Aqueles 300 A espada Aqui Põe água Porque se o diabo Vim Mete a espada Nele Se o diabo Jogar um ataque Mete o escudo Nele Você só não pode Ficar desprevenido É atento Atento em tudo Atento em tudo Vigilância Jesus ele pede isso Vigilância Aí tu escolhe Ou tu acorda E fica atento Ou tu fica Adormecido O espírito Pode estar pronto Mas a carne É o que? É fraca O espírito Está pronto Mas a carne É o que? Mas a carne É fraca Pega teu espírito E tira da presença De Deus Vigia O ato cometido Ele não O pecado cometido Jéssica Ele não acontece No dia O ato pecaminoso Ele já começou Alguns dias atrás Quer ver um exemplo? Vou dar um primeiro exemplo Eu vou dar o primeiro exemplo Diga amém Amém Vamos dizer que o homem Vamos dizer que o homem Ele é da igreja É casado Tem filhos Hoje é quando? Mas no dia 10 de maio Ele traiu a esposa dele E o seu chamado Entenderam isso aqui? Entenderam isso aqui? Sendo que esse pecado aqui Não começou no dia 10 de maio Esse pecado aqui Começou alguns dias atrás Com elogio Com toquezinho saliente na mão Com a palavrinha bonitinha Aí daqui a pouco O camarada está lá em casa Aí está pensando Na Na bonita Eita, quando ela falou assim Ele pensa Ele não pode falar, né? Rapaz, quando ela falou assim Que eu era bonito Chega Não é teu telefone Deixa eu te chamar no zap lá E conversa Aí conversa Daqui a pouquinho A pessoa está o quê? Se envolvendo Se envolvendo Aí está começando assim O diabo Ele quer adormecer a igreja Porque adormecendo a igreja Fecha os olhos Eita, glória a Deus Adormecendo a igreja Dinaldo Fecha os olhos Esses dias eu estava bem agitado Sabe? Nervoso com as coisas Para resolver Pensando aqui na igreja Aí Eu estava lá no computador Mexendo Daqui a pouco Chegou minha esposa Com um suco de cajá Eu gosto Aí E eu ali Atento no computador Trabalhando Fazendo uma coisa e outra Volta E daqui a pouco Aquela sonolência Aquela tontura O que é que está acontecendo Jesus? E eu comecei A ficar assim Aí eu já estava Glóbio Já não estava vendo nada Já estava todo Por fora O que é que tu botou aqui? Porque você está estressado Meu filho Está nervoso Eu botei um remedinho Para você dormir Para você relaxar Aí eu dormi mesmo Aí eu disse Olha, nunca mais faça isso Aleluia Eu prefiro estar Numa guerra Danada Mas acordado Aí o diabo Ele quer te adormecer Aí tu fica todo bambu Quem está adormecido Ele fica De bolinha em bolinha Na mão dos demônios De bolinha De bolinha na mão do pecado Fica acordado Fica firme Fica acordado Fica atento Não deixa o diabo Não deixa o diabo inferno Fechar os teus olhos Não Vigia Fique atento Porque por onde você menos esperar É onde ele vai dar um boto em vocês Ele não vai dar um boto no meu Henrique Eu sou satanás Eu vim tentar você Não, não Ele vai vir com o sapatinho de lã Ó, ó Pique devagarinho Pique devagarinho Para pegar você Corte o mal pela raiz A pipa Ela só voa Se der o que? Eita, glória a Deus Eu gostava tanto de empinar a pipa Quando eu era adolescente Eu não gosto mais não Mas a Ela só ia Quando dava o que? Muita linha Ela ia se embora Eu estou falando de pipa não, irmão Estou falando de linha não Estou falando de linha de pipa não Vai entendendo Foram de pipa não Estou dizendo para você Não dê cordas Não se acha Ah, eu sou Eu sou um crente poderoso, rapaz Eu vou mesmo Não vá Bem-aventurado é aquele que se desvia Do Do mal E da sua aparência Quando chega Umas engraçadinhas Para mandar Mensagem para mim Puxando conversa Eu corto logo Sabe como O que é que a senhora deseja Em que posso lhe ajudar A senhora Já bota o senhor no meio Matou a bichinha Nunca Homens Porque os homens É mais besta Presta atenção Vigia Quando tu mandar mensagem Para alguém Não manda fora do contexto não Um exemplo Você está chamando Você está chamando uma mulher Vamos dar esse exemplo Para você entender Para ir para a igreja Eu vou aí te pegar Nunca mande mensagem Sem contexto Porque alguém cheio de diabo Pode pegar Olha o que o irmão da igreja Diz que vem aqui Me pegar Nunca mande mensagem Separada Mande na mesma caixinha Eu vou aí já já Te buscar Vou te pegar Para ir para a igreja Adorar o senhor Jesus É só um exemplo Entende se tu quiser aí Entende Sabe o que é isso Vigilância Porque os dias são mal E o diabo Ele quer derrubar a igreja Justamente nisso Em pequenos detalhes Segundo exemplo Hoje tem culto Nós somos uma igreja abençoada Só tem culto Num domingo às seis horas E na quarta-feira Às sete horas da noite Não tem o que reclamar Hoje é quarta-feira Hoje tem culto Ah, eu vou hoje não Ah, eu tô cansado Vou não, hoje não Vou não Tu sabe, né Eu tô cansado Bastante, isso pode acontecer? Pode Só vigia Parece não virar um hábito Diga glória a Deus Vou fazer o que hoje na igreja Tô tão assim Nem vou conseguir adorar Aqui é o lugar de fraco Fica forte Glória a Deus Aí Você abriu brecha Na outra brecha No outro dia Domingo Já não fui quarta mesmo Não vou domingo não Tá tudo em paz Tá tudo tranquilo Tá tudo favorável E você vai E cada mais tempo que você vai se afastando Mais Deus vai se afastando de vocês E esse afastamento não é proveniente de Deus É proveniente de você mesmo É você que vai se afastando aos poucos E não é por falta de pregar Que eu já preguei isso aqui várias vezes Pra vocês Vigia Não aceita Ficar distante não Vai mesmo Vai lá pra guerra Mas quanto mais você vai se afastando Se afastando Se afastando Se afastando Mais você vai enfraquecendo E daqui a pouco você tá o que? Dormindo Adormecido Se tu tiver com a tua Bíblia aberta Veja aí Hebreus Estou pregando pra vocês Estou falando pra vocês Hebreus capítulo 13 Hebreus Hebreus capítulo 13 Os irmãos acharam? É logo lá no finalzinho Hebreus capítulo 13 Quem tá entendendo a mensagem nessa noite? Ainda bem que tá dando pra entender Viu gente? Hebreus 13 E o versículo 17 Olha só Preste atenção isso aqui Obedecei a vossos o que? Pastores Sujeitai-vos a eles Porque Velam por vossas almas Como aqueles que andam e dão conta delas Para que o faça com alegria E não gemendo Por isso Não vos seria o que? Útil Você sabia Que por eu pegar no pé De muitas pessoas aqui na igreja Ainda acha ruim Acha ruim Mas sabe por quê? Eu vou ter que dar conta da tua alma Por isso a exigência E não sou eu Marcos Que estou dizendo não É a palavra Obedecei aos vossos pastores Sujeitai-vos a eles Porque velam pelas vossas Almas A minha preocupação É tua alma Tu não pode ter um centavo no bolso aí agora Mas o Santo Deus de Israel É minha santa testemunha A minha preocupação É com a tua alma Glória a Deus Porque como aqueles que andam e dão conta delas Ou seja Eu vou Eu estou sendo responsável A partir do momento que você diz Pastor Bruno Eu sou sua ovelha Eu quero que o Senhor seja meu pastor Os céus registrou Marcos, Isaías, Jéssica Ovelhas do aprisco do pastor Bruno E naquele dia E constantemente eu sou cobrado Eu sou cobrado Para que o façam com alegria E não gemendo Porque isso não vos seria útil Ou seja Tudo que eu prego para vocês É para que vocês não fiquem o quê? Gemendo Tudo que eu prego para vocês É uma orientação Para que vocês sigam em frente Com alegria Passando por lutas e dificuldades Mas dizendo Deus, Ele é grande Versículo 7 Hebreus 13,7 Lembrai-vos dos vossos pastores Que vos falam a palavra de Deus A fé dos quais imitais Atentando para a sua maneira de quê? De viver Mas tem gente que ouve o pregar e se esquece? Ouve o presbítero pregar e se esquece? Ouve o ensinamento e se esquece? Irmãos Todo ensinamento é para ser guardado Quem diz amém? Quem está comigo diga amém Jéssica Todo ensinamento tem que estar guardado Eu estou pregando agora E quando chegar o momento do diabo querer te adormecer Te prender em casa Espera aí O homem de Deus pregou Que eu tenho que lutar contra isso Então eu vou lutar contra isso O homem de Deus disse que era para eu vigiar O presbítero pregou E disse assim, assim É aprender Queridos Não adianta nada Se você ouvir E não colocar em Em prática Dizem pessoal Larga tudo lá fora Entre na presença de Deus Mas não coloque em prática Fica tudo com a mente alinhada Pensando lá fora Mas lembre-se das palavras do mestre Porque a palavra que eu estou pregando para vocês Escute isso Olhe para mim Não é minha não Isaías É de Deus Não pertence a mim não Posso falar uma verdade para vocês? A gente brinca de ser crente Mas nem Deus brinca de ser Deus E nem o diabo brinca de ser diabo Você dorme Chega a barba lá no travesseiro Mas o diabo ele não dorme A Bíblia não diz diretamente Ele é um trabalhador Mas discretamente o diabo ele faz praticamente um elogio para ele Sabe como? Que diz que ele não dorme Quer ver? Por favor Primeira Pedro Primeira Pedro Capítulo 5 Versículo 8 E o 9 Não sei se vocês estão entendendo a mensagem nesta noite Aleluia Pedro Pedro Aparece Pedro Capítulo 5 Ô meu Deus Tem hora que Pedro some Desapareceu Pronto Pedro Primeiro Pedro Capítulo 5 Versículo 8 E 9 Posso ler? Vou ler para ele ganhar tempo 8 e 51 Olha só Sede Sede Sóbrios O que é sóbrios? Consciente Sede conscientes E o que? Vigiai Olha aí a palavra de novo Vigiai Eita glória a Deus Obrigado Jesus A pessoa que está sóbrio Ela está dormindo ou acordado? Ela está adormecida ou atenta? Por isso Deus está dizendo Sede sóbrios E o que? Vigiai Glória Aleluia Deus quer que você fique sóbrio Atento Consciente De tudo que está te envolvendo ao teu redor Sede sóbrios Olha só Porque Quem? Vosso adversário Olha só Vosso adversário E o que um adversário quer do outro? Igreja Matar Vencer Destruir Eita glória a Deus Sede sóbrios Sede sóbrios E vigiai Porque o diabo Aquele que quer te destruir Teu adversário Diga amém Anda Em derredor Bramando Como o que? Leão Buscando a quem possa Isaías Vem cá Por favor Tragar Isso aqui É uma pessoa É um ser preguiçoso Irmãos É um ser preguiçoso É não Veres Veja que é É praticamente Ele é trabalhador Ele é esforçado A única coisa Que o diabo Ele é esforçado É pra arrancar a tua alma A única coisa Que ele se esforça É pra destruir A sua vida Aí o bichinho É esforçado mesmo Numa final De Champions League Entre Real Madrid E Barcelona Barcelona sempre Ganhando sempre Eles vão disputar o que? O troféu No mundo espiritual Funciona assim Tá Deus aqui O diabo aqui E o troféu é você Mas aí Quem vai dizer Quem vai ganhar Nem é Deus Nem é o diabo É você Pra que lado você vai? Pra quem você vai dar? A sua alma Diabo anda Ao seu Der Redor Aqui está você Por que ao teu redor? Porque ao teu redor Escute isso Ao teu redor Está quem? Deus O Espírito Santo Diga Ao meu redor Está Deus O Espírito Santo Quanto mais você ora Mais de Deus Você vai ter Na sua vida Mas o diabo Ele fica Ao teu redor Porque ao teu redor Ele não pode Porque o teu redor O teu redor Já está preenchido Diga glória a Deus Aí está o perigo Se tu não preencher O teu redor Com a presença de Deus Aí a coisa vai ficar É séria Para a tua vida Tem crente que está Adormecendo E o Espírito Santo Está saindo ao seu redor Aí está dando espaço Para o diabo Avançar na tua vida Não dê espaço Para ele Avançar na sua vida Corte Repito Corte o mal Pela Avançar na sua vida Ao seu redor Está Deus Mas ao seu redor Está quem? O diabo Bramando Ele está assim Eu quero ver Ele vai abrir uma brecha Ele vai abrir uma brecha Aí ele começa a enviar Volta e as coisas Ele começa a te atacar A te lançar Os dados inflamados Eu vou enviar Uma mulher bonita Eu vou enviar Aqui um jeitinho brasileiro Porque ele vai ganhar Aqui Diga glória a Deus Sabia que o diabo Te tenta assim também Olha Faz desse jeitinho Ganha eu E ganha tu Para o inferno Com essa tua proposta De satanás Diga glória a Deus Vigia Eu estou falando De coisas simples Mas muito importantes Para o nosso dia a dia Como cristãos na fé Então Enquanto tu estás aqui Ele está ao teu derredor Vai hoje para a igreja não Faz isso não Obedece não Tu vai perder tempo O pastor não manda Na tua vida não Ele não pode Mas ele pode gritar Olha Tu está cansado hoje Tu está em um fraco Tu vai fazer o que na igreja? E ele brama Como o que? Leão A quem possa Tragar Levanta as mãos Enquanto a tua mão Estiver assim Diga glória a Deus Mas se tu baixar Tuas mãos E começar a abrir Para lados Que não é para abrir O que vai acontecer É isso aqui Ao teu derredor E depois que ele te fisgar Irmãos Depois que ele te fisgar Para te largar É uma luta Grande Você já viu Alguém que Passou muito tempo Na igreja E quando ele se afasta É uma terra seca Mais difícil de pregar Para ele Bonitão Imagina Irmã Érica ganhou na mega cena Glória Diga glória a Deus Porque Depois que ele Fisga você Vai dar trabalho Porque ele vai Lhe manter ali Vai só um culto mesmo Para a igreja Não pensei em domingo não Outro vai no domingo Outro vai na quarta Um dos dois escolhe Ele começa a lançar Isso na tua mente E é aí que ele Tu começa a adormecer Versículo 9 Estou terminando Viu igreja Versículo 9 Ao que resistir Firmes na fé Sabendo que As mesmas aflições Se cumprem Entre os vossos Irmãos No Mundo Tu pensa Tu pensa que tu és O único é Olha pra mim Olha pra mim aqui Tu pensa que tu és O único que tu és Perseguido Tu acha mesmo Que tu és Irmã Tânia Que o diabo está Perseguindo É não É você também Não é só você não Irmãos Porque tem que ser As bonitões Das tapiocas Ah Jesus Mas tem muita gente Passando pelas Mesmas lutas Que atua A única diferença É que ele está Seguindo a palavra Ele está V-I-G-I-A-N-D-O Amém Pra gente terminar Evangelho de Lucas Capítulo 21 Ó irmão Quem gostar Come bem muito Quem não gostar Come bem pouquinho Aí vai Aí vai Simbora Não deixa De alimentar A tua vida De espírito espiritual Ô Jesus Como Ó irmão Eu queria Isaías Abrir a cabeça De vocês Tudinho E colocar Mesmo assim Toma E fechar Aprende isso aqui A minha igreja do pastor Bruno Não tem doutrina Mais bíblia Do que isso Que eu estou falando Pra vocês Ah irmão Vai catar coquinho Debaixo do pé de caju É melhor Mais do que eu ensino Aqui Mais do que eu estou falando Aqui Beres Eu não posso Se obrigar A obedecer A minha função É pregar Aí você Que vai dar O resultado Da história Ora Ai Jesus Lucas Capítulo 21 Nós vamos Terminar com Essa aqui Versículo 34 Até o Versículo 36 Os irmãos Acharam Vamos ler Pra gente Ganhar tempo E olhar E por Voz Não Aconteça Olha só E olhar E por Voz Olhar Para quem Hã Por voz Para de se preocupar Com a salvação Dos outros E se preocupa Com a tua E olhar E por Por voz Se preocupe Com a sua Salvação Dê a palavra Mas você Não pode Salvar Ninguém Deixa isso Para o pastor Aí tu vai olhar Para muita Gente Mas cuida Da tua Vida Porque tem Gente Que está Cuidando Da salvação Consegue Salvar Amigo Parente Mas Acaba Perdendo A sua Própria Salvação E olhai Por voz Para que Não aconteça Que os Vossos Corações Se Carreguem De Glutonaria De Embriaguez E Dos Cuidados Desta Desta Vida E venha Sobre Vós De Improviso Aquele Dia Olha Para mim Aqui Sabe O que Deus Está dizendo Assim Olha Cuida Da tua Vida Cuida Da tua Salvação Olha Por você Também Para que Não aconteça Que o teu Coração Fique Cheio De Glutonaria De Embriaguez E De Cuidados Dessa Vida Porque Tem gente Olha Para mim Tem gente Que se Preocupa Com tantas Coisas Materiais Só não Se Preocupa Com Sua Vida Espiritual Com Com as Coisas Desta Vida Mas Deus Está Dizendo Presta Atenção Nisso Está Se Enchendo De Glutonarias De Embriaguez De Coisa Dessa Vida E Enquanto Isso A tua Salvação Começa A Entrar Em Risco Versículo 35 Porque Virá Como Laço Sobre Todos Que Habitam A Faça De Toda A Terra Versículo 36 O que Que Um Laço Faz O que Que Um Laço Faz Ela Prende Versículo 36 A gente Termina Agora Quem Tem Ouvido Os Ouça Vigiai Pois Em Todo Glória A Deus Em Todo Tempo Não é Só Vigiar Aqui Na Igreja Não É Em Todo Tempo Aonde Tu Tiver No Trabalho Na Faculdade No Caminho Do Trabalho No Caminho Para Casa É Vigiar Em Todo Tempo É Vigiar No Telefone É Vigiar No Telefone Vigiar Em Tudo Em Todo Diga Comigo Todo Tempo Agora Veja Que Eu Disse Para Vocês Que Vigiai Veja Que Não É Uma Coisa Separada Ele Vai Dizer Vigiai Pois Todo Tempo Fazendo O que Glória a Deus Para Que Sejais Ávidos Por Dignos De Evitar Todas Estas Coisas Que Iam De Acontecer E De Estar Em Pé Diante Do Filho De Deus Ou Do Homem Diga Glória A Deus Ou Seja O Diabo Jéssica Vai Fazer De Tudo Para Te Tirar Da Presença De Deus Ele Vai Lutar Fazer De Tudo Para Te Adormecer Glória Deus Ele Vai Trabalhar Incansavelmente Para Te Arrancar Da Presença De Deus Mas Deus Está Dizendo Vigia Fica Orando Fica Atento Glórias A Deus Para Tudo Que Vem Acontecer Sobre Ti Não Tenha Nenhum Efeito Sobre A Tua Vida Mas Tu Permanece O Que De Pé Firmes Como Uma Rocha Então Para A gente Terminar Vamos Buscar A Presença De Deus Vamos Para Casa Agora Nesse Exato Momento Então Pessoal Não Perde Tempo Não Fique Sobre Seus Pés Não Perde Tempo Não Eu Quero Hino Reserva Sabe Segura Só Essa Luzinha Claudinho Olha Para Sabe Quem É A Tua Maior Tentação É Você Mesmo No dia Que Você Vim Ser Você Mesmo Você Vai Conseguir Ver Outras Coisas Importantes Na Mas Se Tu Alimentar O Espírito Dentro De Ti A Carne Não Terá Domínio Sobre A Tua Vida Amém Feche Seus Olhos Agora Neste Momento Você Que Estar Afastado Dos Caminhos Do Senhor Pastor Hoje Eu Quero Entregar Minha Vida Para Jesus Hoje Tu Tens Essa Oportunidade Também Tu Tens Essa Oportunidade De Entregar Tua Vida Para O Senhor Feche Seus Olhos Agora Por Favor Eu Queria Que Vocês Ficaram Com Seus Olhinhos Fechados Porque Esse é Um momento Especial Agora É O Último Ato Do Culto É O Momento De Buscar A Presença De Deus Feche Seus Olhos Agora Medite Na Letra Da São Agora Por Favor Sinto A Graça O Que Seria De Mim Não Vai Pra Longe Não Fica A Presença De Jesus Seja Forte Pois O Bem Que Eu Quero Fazer Não Faço E O Mal Que Eu Não Quero Esse Sim Aba Acabo Cometendo Em Meu Ser Militam Carne E Espírito Em Uma Guerra Infindável Na Qual Eu Não Me Rendo Pois Meu Corpo Já Foi Vendido Com Aproveita Esse Momento Queridos Vamos Adorá-lo E Não Não Existe Bem Nenhum Em Mim Aleluia Apenas O Pecado Mas Eu Sei Que No Tocante Ao Meu Interior Tenho Prazer Na Sua Aleluia Tu És O Meu Amado Então Liberta Me De Mim Eu Quero Ser A Sua Casa Se O Senhor Estiver Aqui Eu Sei Eu Venso O Pecado Então Enche Me De Ti Até Que Não Haja Mais Espaço Pois Quando Estou Em Tua Presença Meu Viver É Transformado Aleluia Eu estou sentindo uma graça de perdão aqui nessa noite igreja O Espírito Santo Ele gostou da mensagem pregada Ele está descendo aqui nesta noite com perdão, com abraço A partir de agora você vai sentir essa presença na sua vida Recebam a presença do Espírito Santo na vida de vocês agora Lá Eu Aleluia Já fui vendido Já fui vendido Deus E o teu sangue me comprou naquela cruz do Calvário Eu estou sentindo o poder de Deus aqui nesta noite amados Há uma unção de perdão aqui Desce presença, desce presença, desce presença Desce presença, desce presença, desce presença A presença de Deus desce aqui nesta noite, aleluia O Senhor liberta-me de mim Eu quero ser a sua casa Se o Senhor é seu, eu venço Pecado Então enche-me de ti Eu tô sentindo, Valter, uma onda de perdão de Deus aqui nesta noite Oh, rabarabaxo, recanta, rabaraxo Desce presença, desce presença, desce presença O meu viver é transformado É o último ato do culto, já já vamos embora Mas cadê você pra adorar o Senhor Jesus? Cadê você pra dizer, Jesus me perdoa meus pecados? Há manção de perdão aqui agora Há pessoas sendo libertas hoje A palavra ela veio Tomai sobre vós o meu fardo Tomai sobre vós o meu julgo Oh, rabarabaxo, recantarabaxo, recantarabaxo Se enche de vós Há uma graça de liberdade aqui, Marcos Edinaldo Há uma graça de libertação aqui nesta noite Eu tô ouvindo isso aí As correntes sendo quebradas agora Mas eu tô ouvindo o mesmo Liberdade Eu tô ouvindo o pecado sair Como se fosse uma gosma nessa noite Sabe o que é isso? A palavra ela entrou E o pecado ele tá se retirando agora A partir de hoje Você não era forte Mas a partir de agora Você é forte 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 Nessa noite Aleluia Você que está quase adormecendo Na presença de Deus Filho, bote só a canção pra mim Por favor Você que está quase adormecendo Acorde Olha Marcos Deus está tão profundo aqui neste lugar Em Monrique Deus está tão aqui Que Deus está acordando o crente Essa semana Quando você for fazer aquele algo Você vai estar acordado E vai dizer assim Peraí, isso aqui não Isso aqui não é da vontade de Deus Deus está se acordando hoje Deus está acordando o crente aqui nesta noite Porque eu vou falar o que Jesus está dizendo Tem pessoas aqui que estavam fazendo algo Mas a sua mente estava adormecida E parece que é natural Mas a partir de hoje Tu vai ver que não é natural O pecado se retira agora A força do pecado se retira O domínio do pecado se retira Domínio do pecado saia Domínio da carne saia Domínio da carne saia O Espírito domina agora O Espírito domina agora O Espírito domina agora O Espírito domina agora O Espírito domina os desejos e vontades Foi vendido como escravo Coloque a sua mão no seu coração Apenas o pecado Deus vai te dar um poder agora Deus vai te dar um poder agora Que no tocante ao meu interior A partir de hoje O Espírito terá controle sobre a carne Tu és o meu amador Eu não sei se todos Mas a minha estação está descendo Deus está dando liberdade ao teu Espírito agora Para vencer a carne A partir de hoje Não é o desejo que vence É o Espírito A partir de hoje O que vence Não é o cansaço do corpo É o Espírito Glória a Deus A partir de hoje O que vai vencer Não é a vontade de ficar em casa Mas é o Espírito Que vai dizer Vamos para a igreja Vamos adorar Coloque a sua mão direita No alto da sua cabeça agora Vamos terminar agora E diga assim comigo Nesta noite Novamente diga Nesta noite Em nome de Jesus Eu decreto A falência De todo o domínio Da carne Do pecado Diga pecado A partir de hoje Sobre mim Você não tem Mais Nenhum controle Porque a partir de hoje Eu acordei Diga Eu estou Acordado Meu Espírito Será mais forte Que no tocante Que no tocante ao meu interior Tenho prazer na sua lei Tu és o meu amador Então liberta-me de mim Eu quero ser a sua casa Se o Senhor Se o Senhor estiver aqui Eu sei Eu venço O pecado Então enche-me de Ti Até que não haja mais espaço Pois quando estou em Tua presença O meu viver é transformado Eu posso ser livre pra viver A Tua vontade Ao Te conhecer Todo o meu ser Se enche de bondade Baixe só um pouquinho, filhão E reina Escute isso com seus olhos fechados A gente vai terminar agora Deixa só eu dizer algo ali Eu me esqueci o nome dela É a mãe da Luma Deus falava pra mim Dizia que o diabo Ele está muito revoltado Ele está irado contigo Mulher de Deus Porque ele não queria Que você estivesse assim Nessa situação Vindo, buscando, lutando Ele está lutando Pra te tirar Da presença dela Mas hoje Deus Ele te dá Uma autoridade poderosa Receba em nome de Jesus Receba em nome de Jesus Receba em nome de Jesus Em nome de Jesus Jéssica Eu queria que você fosse lá atrás E emprestasse a tua vida ao reino Ela está lá atrás Ela está na frente de Marcelo Eu queria que você colocasse A mão direita no coração dela No peito E a outra mão Colocasse nas costas dela A igreja está aqui comigo ainda Adorando Deixa eu ver A igreja está aqui ainda Comigo e está viva Oh glória a Deus Coloque as tuas mãos lá Jéssica O diabo está com uma sede Tão grande Filha de Deus Sabias que ele fica até te observando Quando tu vem pra cá E sabe o que é que O demônio responsável De te tirar da presença de Deus Diz Ele está conseguindo Ela está indo novamente Mas aonde toca As mãos da filha de Deus Não é mais a mão dela É as mãos do próprio Deus Eu te tocar agora Por que que eu mandei Colocar uma mão na frente E outra atrás É porque ele é teu escudo Na frente Ele é teu escudo Na tua retaguarda agora E sobre a tua cabeça Ele desce o óleo de autoridade Tu és campeã de Deus Tem alguém aqui nesta noite Que quer entregar a sua vida Para Jesus Pastor Eu quero entregar a minha vida Para o Senhor Jesus Chega de ficar somente A distância Chega somente De ficar achando bonito A pregação Chega de ficar achando bonito O culto O seu jeito de pregar O jeito dos irmãos falarem Não, não Eu não quero saber Que você gosta De me ver pregar Ou de ver os irmãos pregar Não, não Eu quero saber Que você quer salvar a sua alma Então, pastor Hoje eu quero entregar A minha vida Para Jesus de verdade Pastor Eu já aceitei Mas eu quero firmar A minha aliança Então, não perde tempo não Vem aqui em direção Ao altar de Deus agora Nós já vamos terminar Pastor Eu quero entregar A minha vida para Jesus Eu quero que a partir de hoje Ele faça algo grande Na minha vida Então Pastor Eu estou com vergonha Diz assim para alguém Me leva lá no altar Eu quero entregar Para o Senhor Jesus agora Não perde tempo não Jesus está convidando Pessoas aqui nesta noite Eu não quero que você Ache somente o culto bonito A pregação bonita Eu quero que você Salve a sua vida Nesta noite Em nome de Jesus Filho Volte Somente para a estrofe agora Eu queria que você Levantasse as suas duas mãos Aos céus agora Porque nós vamos fazer Algo de Deus agora Se você não quiser fazer Não tem nenhum problema Não faça Porque também não é costume nosso Nem eu gosto muito disso Mas é que eu senti De fazer isso agora Tu vai procurar Um irmão teu E vai dar um abraço nele Mas por gentileza Com decência e ordem O homem vai abraçar o homem A mulher vai abraçar a mulher Agora A não ser que sejam casados Pode soltar a canção Porque quando Deus Quando tu der esse abraço O Espírito Santo vai vir Sobre a tua vida agora Mais uma vez Agora não dá um abraço Desse rápido Não dá um abraço Demorado E ora por ela agora Isso Ore por ele agora Dê um abraço aí Ora por essa pessoa agora Aumente a canção filho Há uma comunhão Se revelando aqui Nesta noite Lá e chorre Para cá Torre Para latuita Latuita Tarabarava Chore Que tarabá Oh glória a Deus Esse abraço Ele modifica Muitas coisas Nessa noite Oh aleluia Livre para viver Obrigado Jesus Obrigado Jesus Agradeça a ele agora Agradeça a ele Obrigado Jesus Obrigado Pai Obrigado Deus Obrigado Jesus E reina Leva os teus filhos em paz Em segurança Cobre eles com teu sangue E que eles sejam abençoados Desde agora e para todos Vão em paz Em nome do Senhor Jesus E que Deus te abençoe Dá uma salva de palma Bem forte para ele agora Vão em paz Vão guardados Vão protegidos agora Se Deus é por nós Igreja Agindo Deus Vai dar tudo certo Quem é a benção Igreja viva Eu sou a benção Então vai na fé Deus te abençoe Vão te abençoe